É o CH do B.O. Eita É o CH da C.O. Pra bote mais Diretamente da CS É o C.A. Bola da É o da gaiola Respeito, mano É difícil resistir Tu tá gostosa demais Peguei a primeira vez E já tô querendo mais Fica um me quer Tu come sempre Come mais de duas vezes Fica tudo no sigilo Com direito a refém E aí, bem? Gostou da brincadeirinha? Nós num barraco Brincando de matchbag Eu na beirada cama Tirando o seu estresse Final feliz e mundo bom pra relaxar Vem dar leite na minha boca Porque eu já te dei o chá Ah, que delícia Em cima da cama Essa garota é faixa preta Em cima da cama Essa garota é faixa preta Ela botou meu pau na boca Tira e bate na bochecha Ela esquenta na punheta E senta com a boceta Ela me esquenta na punheta Senta, senta com a boceta Ela bota o meu pau na boca E bate na arte E bate na arte da boceta Final feliz, final feliz Senta, senta com a boceta Vem dar leite na minha boca Bota o meu pau na boca Tira e bate na boceta Ó, Guga na base Pra, 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 pute mais Dá licença É difícil resistir Tu tá gostosa demais Peguei a primeira vez E já tô querendo mais Quem come quer, tu come sempre Come mais de duas vezes Vem cá tudo no sigilo Com direito a refém E aí, bem, gostou da brincadeirinha? Nós num barraco Brincando de match bag Eu na beira da cama Tirando o seu estresse Final feliz e mundo bom pra relaxar Vem dar leite na minha boca Eu já te dei um sorte Ah, que delícia Em cima da cama Essa garota é faixa preta Em cima da cama Essa garota é faixa preta Ela bota o meu pau na boca Tira e bate na bochecha Ela esquenta na bunheita Me senta com a boceta Ela me esquenta na bunheita Senta, senta com a boceta Ela bota o meu pau na boca Bota o meu pau na boca Bota, bate na arte, bate na arte da boceta Final feliz, final feliz Senta, senta com a boceta Bota o meu pau na boca Tira e bate na boceta